É muito gratificante para toda a equipe ter esse reconhecimento, porque apesar das condições, da grande demanda que a gente tem e da insuficiência de pessoal para dar conta dessa demanda, o pessoal tem se desdobrado, além do expediente, além do serviço, para conseguir dar uma resposta principalmente naquelas situações mais graves que é só a sociedade. A polícia militar como instituição parte da segurança pública é essencial que a gente esteja presente, porque segurança pública não se faz só com polícia militar, não se faz só com polícia civil, só com corpo de bombeiro. É imprescindível que tenha essa integração, então todo momento de reconhecimento, independente da instituição, é importante que os outros venham, participem, porque representam a segurança pública. Então a polícia militar fazer parte desse evento é muito satisfatório e nos alegra muito estarmos juntos em momentos como esse. O sentimento de dever cumprir a segurança pública é uma das maneiras do nosso mandato e nós sabemos que os nossos policiais, por todo o canto do estado de Rondônia, que pese a vontade e o esforço, alguns deles acabam exercendo a sua função em condições precárias, difíceis. Mas a nossa alegria de poder contribuir, de poder reconhecer o trabalho, que é um trabalho por excelência, nós temos excelentes profissionais em Rondônia, isso nos faz sentir representados na força de segurança. E na noite hoje, poder trazer para a Rorinha de Moura o título de reconhecimento, a moção de aplausos, aquilo que a Assembleia Legislativa oferta de maneira espontânea, de reconhecimento do trabalho, me deixa muito lisonjeado. Mas o sentimento é de gratidão, estamos muito honrados, não só eu, mas com toda a equipe da Delegacia da Mulher, Dr. Fábio, delegado, temos uma equipe extraordinária. Agradeço a Deus todos os dias, todos os dias agradecendo a Deus, para essa equipe maravilhosa, que é a Delegacia da Mulher. Ali trabalhamos com diversos crimes que envolvem criança, adolescente, mulher, como bem disse o Delegado, nesse dia de hoje. E até esses tempos atrás, nós não divulgávamos o nosso trabalho. Então, a partir dos três anos para cá, começamos a divulgar o nosso trabalho. E a sociedade está vendo que um trabalha atrás do outro. E nós não cansamos, trabalhamos por amor à profissão. Hoje é uma noite de festa aqui para a Deandre de Moura, Delegacia Regional, para a Polícia Civil como um todo. Um momento de reconhecimento, um momento de brilhantismo, de valorização dessa equipe aí, dessa equipe briosa, essa equipe de luta, que não descansa nunca, enquanto não tem a solução. É uma equipe que está produzindo números aí que se destacam em todo o estado de Rondônia, efetividade, solução de casos. É uma equipe unida, uma equipe coesa, pequena, mas que tem dado a resposta em situações graves, situações pontuais ali que chocam o indivíduo, mas que não deixa sem a resposta do guarda-polícia. É uma honra, é uma honra muito grande ter recebido aqui essa unidade no dia de hoje. E merecido, merecido a todos.